É o programa Bíblia no meu dia a dia que chega até você, que bom nós estarmos juntos vivendo essa experiência de retomarmos a primeira carta de São João e estudá-la mais uma vez, deixando cair no nosso coração tudo aquilo que nosso Senhor quer falar conosco, quer nos indicar como caminho de salvação e de experiência de amor, com a sua bondade, com a sua presença, com a sua graça. Vamos suplicar o Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao estudo da primeira carta de São João. Então, nós estamos retomando essa carta, dentro desse propósito do estudo bíblico na Bíblia no meu dia a dia. Já tínhamos estudado, voltamos para ela de novo, para acolher ainda mais aquilo que Deus quer falar conosco a partir de São João, nessa primeira carta. Anota aí o texto. 1 João, capítulo 1, versículos de 8 a 10. 1 João, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Vamos ler o texto? Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. É importante nós tocarmos naquilo que Deus quer revelar a nós a partir dessa palavra. Primeira coisa é entender que nós somos pecadores. Isso é fundamental. Isso é uma vantagem? Não. Isso é uma constatação dura. Dura mesmo. Que nós acabamos de fazer. Somos pecadores. Eu e você. Mas veja o que João vai nos dizer. Se dizemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, quando a verdade está em nós, ela confronta a mentira, ela confronta o pecado, ela confronta as imperfeições, ela confronta os vícios que muitas vezes nós trazemos e que precisamos combatê-los. Então, nós precisamos entender que ao reconhecer que nós temos pecado, existe um processo a ser estabelecido. O processo do arrependimento. Por quê? Muitas pessoas, eu sou confessor, muitas pessoas quando vão no confessionário, às vezes a gente ouve isso. Ah, eu não peco não, padre. Mas sabe qual é a dificuldade hoje das pessoas reconhecerem o pecado? Porque elas não fazem um bom exame de consciência. Elas não pedem ao Espírito Santo que as revele, os seus pecados. E aí, elas acabam olhando para a sua vida de uma forma distraída e não conseguem observar os erros, os vícios, os pecados, as imperfeições. Ah, eu não matei, não roubei. Mas, não matei. Não é só dar um tiro numa pessoa, uma facada, mas é matar a pessoa com a língua, é matar a pessoa com o olhar, com o julgamento. É matar a pessoa na nossa vida, quando nós a excluímos e a matamos dentro de nós. Então, um exame minucioso de consciência vai nos levar ao entendimento de que nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Não é uma vantagem. E aí, vem o segundo passo. Porque Jesus vai dizer, se nós dizemos que nós não temos pecado, que nós não pecamos, estamos enganando a nós mesmos. E mentir para si mesmo é a pior das mentiras. Enganar-se a si mesmo é a pior das enganações. E muitas vezes, o nosso inimigo que quer que nós fiquemos no pecado, ele acaba também fazendo com que a gente fique nessa ilusão, nessa mentira. E aí, por isso que o João vai dizer, e a verdade não está em nós. Versículo 9, se confessamos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu sei que o mandamento da igreja vai dizer que nós devemos confessar pelo menos uma vez para a Páscoa. Mas, meu irmão, vamos ser sinceros. Diante do mundo que nós vivemos, diante da agitação que nós estamos, será que é suficiente, não estou aqui querendo legislar, mas será que é suficiente realmente nós nos confessarmos somente uma vez no ano? Você sabia que o estado de graça nos dá uma força muito especial até mesmo para o entendimento da palavra? Porque às vezes a gente lê a palavra e tem muita dificuldade porque a nossa mente está anuviada por causa da situação do pecado. Viver em estado de graça, ela amplia, o estado de graça amplia a nossa capacidade intelectiva, porque ela é iluminada pela graça, existe oportunidade de expansão. A mesma coisa, estar em estado de graça nos dá a força para nós crescermos na caridade mais ardente por nosso Senhor. Ah, mas eu só cometi pecado venial. O pecado venial, ele não rompe a caridade, mas ele diminui a caridade. Ele vai diminuindo o nosso amor por Jesus, o nosso amor pelas coisas eternas, o nosso amor pela palavra, o nosso amor por aquilo que é o ensinamento da igreja, o nosso amor pela oração. A gente vai entrando num estado de tibieza. E aqui a palavra é homologuel, a palavra grega, confessar em voz alta. É confessar a alguém. É o sacramento da confissão, onde nós somos perdoados. Se tem muito tempo que você não busca o sacramento da confissão, procure-o. Vou te dar um exemplo. São João Paulo II se confessava toda semana. Os santos, quando você vai ver a vida deles, vai ler a vida deles, você vai ver atos heróicos nos santos. Mas eles, quanto mais se aproximavam da luz, contemplavam áreas de trevas. Quanto mais eles se aproximavam de nosso Senhor, de Deus, da santidade de Deus, mais pecadores eles se sentiam. Muitos santos que tiveram e que tinham essa oportunidade, se confessavam com frequência. Não é uma realidade de escrúpulo. Isso jamais. Mas é uma consciência de que eu quero estar em estado de graça, para que a caridade cresça. E aí sim eu consiga ser mais de Deus, ser santo. Se nós confessamos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí nós vamos entrando nesse estado de pureza, de santidade. Nós vamos nos aproximando do nosso relacionamento com Deus, de uma forma mais intensa. Nós vamos vendo a caridade crescendo na nossa vida. Por isso a gente não pode se conformar com o pecador venial. Ah, eu não cometo mais pecado mortal, então não preciso me confessar. Eu vou dizer para você, observe. Você está entrando num estado de tibieza. A caridade está se arrefecendo no seu coração. E hora ou outra você vai cometer um pecado mortal. Por quê? Você não está rezando mais com aquele entusiasta, você não está lendo a Bíblia com aquele gosto, você não está buscando as coisas eternas como deveria. Porque vai minando em nós a realidade da caridade ardente, fervorosa, aonde a gente prefere Deus. Eu escolho Deus, eu escolho aquilo que é de Deus, eu escolho o céu. Versículo 10, se dizemos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, nesse texto que a igreja nos entrega no cânon das escrituras, a primeira carta de São João, concluindo esse primeiro capítulo, nós precisamos perceber exatamente isso. Eu preciso andar com Deus, eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso estar em estado de graça, para que a caridade cresça no meu coração. Eu preciso rejeitar o que Deus rejeita, abominar o que Deus abomina. Eu preciso caminhar na luz, caminhar em profunda comunhão com o Nosso Senhor. Não tenha medo do sacramento da confissão. Se você não tem nenhum impedimento para confessar-se, procure a confissão, procure com frequência. Pelo menos uma vez por mês, como Nossa Senhora ensina lá em Medjugorje, e como tantos santos se indicam, isso vai fazer um bem para a sua alma e vai te colocar num caminho. Na Canção Nova, o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, nos indica isso. Uma vez por mês, nós fazemos o retiro da boa morte, nos preparamos para morrer, e nos confessamos, colocamos a casa em ordem. Qual é a mensagem que nós precisamos colher de Deus hoje? O chamado à santidade exige de mim uma decisão muito concreta. Dois pontos. Lutar incansavelmente contra o pecado. Aproveitar o dom de Deus e da sua misericórdia no sacramento da penitência, da confissão, para viver cotidianamente em estado de graça, para que a caridade, ou seja, o amor a Deus, se afervore e se incendeie na minha alma. Talvez você esteja dizendo assim, mas padre, eu tenho impedimento para a confissão. Diante de Jesus, você vai dizer, Senhor, eu queria muito poder me confessar. Coloque-se diante da cruz dele e fala, eu me arrependo de todos os meus pecados. Vem com a sua misericórdia. Eu queria muito poder participar desse sacramento, mas eu não posso. E vai contando com a misericórdia de Deus, vai ali se apresentando a Ele, até que você possa organizar a sua vida, não é? Colocar as coisas em ordem, para que você esteja apto ao sacramento da penitência. Deus vai olhar a sinceridade do seu coração. Mas, para nós que podemos e que estamos nessa possibilidade, não deixe esse sacramento de lado. Viva continuamente assim. Faz um programa de vida e diga, eu não quero viver sem o perdão de Deus. Eu quero estar continuamente em estado de graça. Vamos rezar? Meu Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo dom do sacramento da confissão na Santa Igreja. É um dom, é um presente. Ele nos purifica de toda injustiça. Limpa a nossa alma. Deixa a nossa alma totalmente purificada e aberta. A ação da graça do Senhor, a ação da palavra, a ação do sacramento da Eucaristia, da oração. Nós poderemos crescer, avançar, progredir na vida espiritual, vivendo em estado de graça. Porque o Senhor encontrará o espaço para trabalhar na nossa alma. Mas, não nos permita conformarmos ao pecado, em nenhum estágio de pecado, que o pecado mortal seja confessado imediatamente. Não deixa que a gente se conforme em acumular os pecados veniais, porque nos colocarão em estado de tibieza. Mas, também nos conceda a graça de lutar contra as nossas imperfeições, para que verdadeiramente nós vivamos a santidade. Obrigado por esse dom, obrigado por esse presente do sacramento da confissão, o sacramento da penitência. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Deus quer dar o perdão, e o perdão é de graça. A confissão é gratuita, ninguém paga para se confessar. É um dom, é um presente, para nos manter sempre disponíveis à ação da graça de Deus. Então, busque-o com frequência. Assim, você vai viver uma vida espiritual progressiva, ascendente, e vai viver aí, aberta a ação da graça de Deus. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos o próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL